Olha, essa conversa de que as donas da casa são as grandes anfitriãs parece não fazer mais tanto sentido hoje em dia. Exemplo disso é a alemã Audi, que trouxe várias novidades para a capital francesa. E quem mais se destaca nessa lista é o E-Tron, primeiro SUV elétrico da marca. Confere só. Não é segredo para ninguém que os SUVs são os queridinhos do mercado há muitos anos. E isso em todo o mundo. Mas de dois anos para cá, o segmento da moda trouxe o adicional do motor elétrico, que sem dúvida veio para ficar. Quem puxou essa fila de SUVs silenciosos foi o Tesla Model X em 2015, que desde então passou a ganhar concorrentes de peso, como o Audi e-Tron. O E-Tron tem visual bem equilibrado, com destaque para os faróis recortados, rodas de 21 polegadas e a traseira com a lanterna inteiriça de ponta a ponta. Já ao pular para o lado de dentro, a cabine traz detalhes em amarelo e dois itens que chamam a atenção. Telas próximas das maçanetas das portas. Elas estão lá para mostrar as imagens captadas pelas câmeras que entraram no lugar dos retrovisores. Apesar do visual parecido com o Q8, o E-Tron não traz, debaixo do capô, o V6 3.0 turbodiesel de 286 cavalos do irmão. Mas sim, dois motores elétricos para despejar cerca de 400 cavalos nas quatro rodas. Força suficiente para fazer de 0 a 100 km por hora em apenas 5,5 segundos. Já as baterias de 95 kW montadas no assoalho são suficientes para o utilitário rodar 400 km com uma única carga. Tem ainda o sistema de regeneração, capaz de recuperar energia em mais de 90% das desacelerações. Dominado por modelos com motores proporcionais ao seu porte, agora o mercado de SUVs de luxo tem um novo desafio. Impor tamanho e força, mas em silêncio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma